Pararara! Estamos de volta com mais um campeão de audiência Arsenal, 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 Aston Villa e Fulham Vamos lá Aston Villa e Fulham 0x0 Hoje tem o duelo entre dois palmeirenses e dois artistas na televisão Os palmeirenses são o Sampaio e o Flávio Conceição E os artistas são o William Bonner e o Wagner Montes Vamos lá Sampaio no Aston Villa e Conceição no Fulham Flávio Conceição E William Bonner no Aston Villa e Wagner Montes, o Scraxa no Fulham Vamos lá gente Caralho Fagner Vamos lá Show do esporte Mandando um abraço pro Domingos Vamos aí Domingos Valeu irmão Gosta aí Valeu Beleza Vamos lá Olha a jogada Para fora O show tem que continuar Olha o lançamento Olha a jogada Ô Fernandão aí Ô Fernandão Opa Fernandão Você está indo embora agora ou vai ficar até o final Eu vou mas eu vou ver quem vai ficar no último jogo para você entregar a marca Acho que o Carlos Henrique deve ficar o último Carlinhos O Carlos Henrique O Carlinhos Deixa para ele Vou ver lá e te falo Beleza E aí vou ver se alguém vai para o final da quarta-feira para levar Beleza Tranquilo 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 Vamos lá O jogo continua Tá aí o Fernandão Grande Fernandão Tá aí o Fernandão com a camisa do Fluminense Tá 0x0 Agora Aston Villa e Furran Furran com Olha aí O Túlio Maravilha está de toca Agora quem está jogando de toca é ele Né Quem jogava de toca era o Elia Júnior Elia Júnior onde está de folga Olha a jogada Lançamento do Flávio Conceição Boé de Irvine Não foi bom Não foi bom o lançamento Vamos nessa Vamos lá 0x0 Olha eu aqui de novo Olha aí Olha O bicho está pegando Cara Cartão 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 para Romerito Ah Romerito Tomou amarelo Romerito Romerito tomou amarelo Vai o Segovinha número 6 O Romerito pegou pesado Vamos lá Pegou pesado Romerito Agora a chuva Aperta a chuva Aumenta a chuva No estádio Aqui no complexo esportivo Aqui no complexo esportivo Herbert Ruschers Flávio Conceição Valeu Conceição número 7 Eu vi nos seus stories lá no Whatsapp Tem Copacabana Olha o gaúcho Ganhou do Romerito Romerito Não vai dar mole Mauro Silva corta Olha o perigo O Walter pega Darcy não faz o gol Teve a chance Eu sou veterano Vamos lá Cabeçada Mauro Silva Romerito Romerito Conte o céu a Sampaio Romerito Vamos lá Flávio Conceição Cleo Vai Cleo Ei Cleo Perdeu pro gaúcho Gaúcho de 92 Campeão brasileiro Ele que arrebentava Com a camisa do Flamengo Das antigas Fazia gol De tudo quanto era jeito Opa Vai bater pro gol Zubizarreta Zubizarreta Grande Zubizarreta Goleiro Histórico Goleiro da seleção espanhola Histórico Do Barcelona Olha a cabeçada Pega Zubizarreta Vamos lá Olha o perigo Opa Geraldo Geraldo Geraldinho Beleza Beleza Geraldinho Beleza 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 Bernardão Com o Geraldinho Tranquilo Pode deixar Olha a jogada Olha a jogada Olha a jogada Ayrton Lucas Vai pra cima Acerta o Fagner Cabeçada Conceição Gol Flávio Conceição Flávio Conceição Flávio Conceição É o nome dele Cabeceou no canto esquerdo Do Zubizarreta 1 a 0 1 a 0 Para o Fulham 1 a 0 Para o Fulham Gol de quem Flávio Conceição Arrebentou Cabeceou bem Botou lá dentro 11 minutos já Vamos pro break Voltamos